De repente você consegue colher uns galhos daquele abacate incrível que tanto você quer. Só que na hora de fazer os enxertos descobre isso aqui. O teu galho é pelo menos duas vezes mais grosso que todos os porta-enxertos que você tem. O que fazer para resolver esse problema e de quebra ainda aumentar as chances de sucesso no pegamento de suas enxertices? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje a partir de agora. Olá meus amigos sejam todos muito bem vindos. Eu sou o Luiz aqui do Mania Vídeo e hoje trazendo mais um vídeo de enxertia para você meu amigo e minha amiga iniciante que está começando agora nesse mundo incrível das enxertias. Então sem enrolação vamos direto ao ponto. A gente sabe então que uma das coisas muito importante para a gente conseguir ter bons resultados nas enxertias é usar bons garços. que não estejam muito velhos nem muito novos mas sobretudo que estejam bem saudáveis e que tenham bastante reserva. Então quanto mais robusto for o garfo mais chance de sucesso a gente tem de pegar. Então tem um galho aqui bem robusto foi colhido no galho de ponteira no ramo de ponteira do abacate e a gente vai então fazer a nossa enxertia aqui agora. O que acontece então olha só esse galho vamos perceber aqui ó é bem mais grosso olha aqui vamos olhar aqui. Bem mais grosso que o nosso porta enxerto pelo menos umas duas vezes mais. Então o que eu vou fazer vou juntar dois porta enxertos como vocês estão vendo aqui esse aqui e esse aqui. Então agora já com as nossas mudas posicionadas olha só a gente amarrou isso aqui em baixo para dar um pouco mais de firmeza. A gente amarrou aqui em cima também para facilitar a execução da nossa enxertia ok. Então a gente vai posicionar aqui agora a nossa câmera para começar a gravar o nosso vídeo. Então agora realmente a gente vai começar a nossa enxertia lembrando mãos limpas ferramentas limpas esterilizadas e são cuidados básicos ok. Vamos começar então fazendo essa enxertia a gente vai fazendo essa enxertia por garfarra de topo em fenda cheia. Vamos começar a fazer uma cunha aqui tá. A gente vai já voltar com ela pronta para o vídeo não ficar muito longo. Vamos começar só aqui para que vocês possam ver olha só né. A gente já vai voltar com ela pronta para o vídeo não ficar muito longo ok. Tanto aqui a nossa cunha é bem alongada a gente notem como está o interior desse garfo aí né. Nada esoporizado ok. Uma condição muito importante também para a gente conseguir ter bons resultados nas nossas enxertia. Agora com a nossa doura de poda vamos resolver aqui a copa dos nossos porta enxertos mais ou menos nesse ponto aqui ó. A partir de agora a gente vai acelerar um pouco o vídeo para ele ficar mais dinâmico menos chato ok. Fazendo aqui a fenda que todo mundo sabe para a gente introduzir a nossa cunha bem feita como já viram antes ok. Fazer a amarração começando de baixo para cima todo mundo sabe para que fique bem feita para que não entre água. Porque isso pode atrapalhar nossa enxertia. A amarração pronta é assim que tem que ficar bem feita né. Vamos fazer a proteção com o saquinho plástico. Chegou até aqui não é inscrito aproveita se inscreva agora você não vai pagar nada por isso e ative o sininho também. Agora vamos ver o resultado né. Depois de 40 dias como foi feito em pleno inverno esse enxerto a gente já tem esse resultado que vocês estão vendo aqui. Só para vocês possam ter uma ideia de como se dá o desenvolvimento. A gente percebe que nas laterais aqui ó também já tem algumas brotações ok. Uma coisa que eu fiz aqui foi puxar essa aqui um pouco para cima né. Para poder aliviar o crescimento dessa gema pical aqui. A gente vai voltar então daqui a pouco mais uma atualização aí. E depois de mais alguns dias nós já temos esse bonito resultado que a gente vai ver aqui agora. Deixei essa salcolinha desamarrada por pelo menos uma semana. Para que o nosso enxerto possa começar a se aclimatar tá bom. Agora sem enrolação vamos retirar a salcolinha para a gente ver como é que tá né. Essa beleza de resultado aqui. Gente olha só sem jangelo né. Olha como tá linda essa brotação aqui. Olha a grossura né. Desse caulezinho dessa brotação aqui há poucos dias depois da enxertia. Mostrando um pouco mais de longe aqui. As nossas mudas né. Olha o local da enxertia. A junção dos dois porta enxertos aqui. Para que vocês realmente possam perceber que não tem nenhuma fraude né. Então uma das razões para esse enxerto tá tão bonito assim. É a carga dupla de nutrientes que ele tá recebendo desses dois porta enxertos que a gente tá vendo aqui. Aqui algumas brotações laterais que começaram a surgir também. E aqui embaixo brotações do porta enxerto. Isso aconteceu porque foi quebrada a dominância apical. Essas brotações não interessam para a gente. A gente vai remover para que toda a concentração de nutrientes seja dirigida direcionada para a copa da nossa planta. Portanto para o nosso enxerto lá em cima que é o que interessa para a gente. Ok. Então se você gostou do vídeo aí tem alguma pergunta alguma sugestão a fazer. Faça que será um prazer. Lembrando que sempre temos vídeos semanais aqui né. Sempre com temas assim interessantes procurando ser sempre útil tá bom. Então mais uma vez meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Se não se inscreveu aproveite e se inscreva agora que você não vai pagar nada por isso. Meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus.